Aê, moçara, ó! Mostra pra vocês o que é piranha aqui. Puta porra! Filma aqui, Aranha. Tá vendo aí que não tem nada, né? Olha o jacaré ali. Filma lá, Aranha. Vai ficar osso ou não vai? Olha lá. Olha aí, ó. Aqui nós alimenta todo mundo. Olha lá, vem o outro, ó. A canoa chegando. Olha o ataque. Porra, pegou um na boca. Duas. Pegou duas. Ó. Vamos lá, ó. Cafézinho da tarde. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.